Se você cair a gente te cura Vai, um, dois, três e vai Tá, espera, espera, espera Boa O miserável é um gênio E tropa, tamo aí ó No Free Firezinho bolado Naquele pique, né Vamos lá, tentar trolar os caras aqui na ranqueada Ó, botar aqui a auto-formação, jogar com aleatório Então já deixa o like no vídeo aí, mano Se inscreve quando você for novo Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, mano E vai lá no NoNoLive lá, faço live lá todo dia Segue lá, já Fica com o vídeo aí Opa, e aí time Meu time é muito educado, vai me responder, né Com certeza meu time vai me responder Porque meu time é muito educado Né time Olá meu time Tudo bem Olá time, tudo bem Vamos ganhar time É, ué, ué E aí, beleza gente? O que é que tem o YouTube, gente? O que é que tem o YouTube? Vocês gostam de ver YouTube? Às vezes não Gente, fala comigo, gente Ah, pariga do céu Olá, meus amigos Tudo bem? Ô, rapaz Pegar mais arma não, hein, comédia Deixa eu ir daqui Ô, time Fala comigo aí, time Não vai dar não É o Arthur que tá aí, o Arthur Oi, 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 oi Oi, oi, oi E aí? E aí, beleza? Beleza, cara? E aí, Arthur Tranquilo, cara? Mano, eu sou muito seu fã, velho Ué, tá amigo fã? Caralho, isso Tô Valeu Mano, eu não tô acreditando Tá tirando em quem, mano? Olha aí, o cara ali Tá tirando em quem, mano? Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Ele é meu amigo da escola Ele nem sabe que vou ter um YouTuber Ih, ele nem sabe Ih, ele nem sabe? Caralho, não, mano Ai, mentira Verdade É, tu gosta dos vídeos, cara? Não Eu gosto Eu amo Tu ama? Ai, sim, cara Muito obrigado, hein Ó, todo dia tô fazendo vídeo novo lá, ó Ativa o sininho Se tu não ativou, hein? Aham Ah, o sininho Tá ativado assim Aparece uma mágica Lá no bagulho, tá ligado? Se tá um truque de mágica Aham Aham E aquele vídeo Mas tu fez Explodir no barril Ah, o menorzinho É, eu enganei o cara Pra, falei que tinha Como é que era? Cubo grátis? Era qual? Qual era o vídeo? Eu explodio tantas pessoas No barril, cara Meu Deus do céu Era pra tu Que tu ia vir Que ia virar Coisa lá Ah, mestre Eu matei muito cara Nessa vida, gente Você é matador Aqui, tem um 42 aqui Pra quem quiser, ó Mano, eu já conheci pela tua voz Eu disse, não Tá me tirando Esse cara tá me tirando Tirando Não pode ir na Pela minha voz tu me conheceu, mano? Pela tua voz Caraca Caracas Mas e aí, cara Tu acha que eu deveria fazer Vídeo de que lá? Vídeo de atualização também? Aqueles vídeos Ou fazer Mais vídeos Trollando os caras Olha Matei um ali, ó Tomou capão Ele morreu Muitos tiros Já matou um Matei Tomou capão aqui, cara Ele não tinha nem o que ele fazer Olha o cara aqui Amigo do cara aqui Amigo do cara aqui Não, não Aqui Já matei dois já Vai ficar tranquilo Olha o outro vindo lá embaixo lá Já foi Todo mundo Já matei todo mundo Já matei os quase todos Pode ficar tranquilo, time Nossa Manda ele vir pra cá também O teu amigo Pra gente conversar Todo mundo junto, pô É porque eles estão Conversando sobre essas coisas Eles estão conversando Sobre umas coisas lá Ai, chama eles pra cá Pra me trollar eles Eles estão me ouvindo? Não, né? Não Chama eles pra cá Que eu trolo eles Mas eu vou ter que ligar Mas tu me ajuda A trollar eles, beleza? O que a gente vai fazer? Primeiro vamos combinar O que a gente vai fazer? Essa vai ser A minha melhor ligarice Agora tu vai ter que me dar Cova Que eu vou ter que ligar Qual é teu nome aqui? É o Arthur, né? Eu vou te dar O Antônio Antônio, Antônio É, não estão escutando não Então me dá cover aí Não, não Vai pra dentro da casa Vai dentro da casa Arthur, vai pra dentro da casa Arthur, meu Deus do céu Você vai morrer O que que tu falou? Vai pra dentro da casa Vem pra cá Me segue aqui, ó Fica no cover Dentro da casa Pra ninguém te matar Não, não Quando eu falei em youtuber Agora eu estou te seguindo Pelo menos Renan Pelo menos Coinha ali, ó Tá te seguindo Eu vou entrar aqui nessa casa Tá, entra aí Fica aí Eu vou entrar, nossa Vai lá, vai lá Quem é que tá falando? É o Sasuke? Oi, Sasuke Falei, falei Estão aqui? Aí, recebeu uma mensagem Tu escutou? Ele falou aqui alguma coisa, mano Eu escuto Ah, e aí, Sasuke? É o Túnio, mano Ele é... Ele não tem esse cara Que tá jogando com a gente? Fui de coisa de ligação Eu tô jogando com youtuber Mano, é um carro Aí, ó E aí, time? Vamos, vamos Vamos pra safe, vamos? Vamos, vamos, vamos Mano, o café é youtuber Você nunca assistiu Ô, Sasuke Vem aqui, Sasuke Quer ganhar diamante? Quero, 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 quero Tá, fica dentro do carro Você não vai Não, não vou, não Você que fica dentro do carro Quando eu falar, já você sai Vem cá, ô, Arthur Fica do lado aqui, ó Eu já fiz essa mágica Fica ali do lado Não, ô, Arthur Fica aqui, ó Aqui, fica aqui onde eu tô Eu vou ficar aqui Quando eu falar, já Tô atirando o carro, tá? Beleza Não pode sair, Sasuke Não pode Se você cair, a gente te cura Vai, um, dois, três E vai Tá, espera, espera Espera Boa O miserável é um gênio Ai, ai Ai, quando tu relogar Quando tu relogar vai ter Vai ter diamante Aham, já vi Tomou capa Bora, time Bora ruxar Bora, bora, bora Arthur Arthur? Oi Oi Antônio 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 Antônio, ele é muito besta Uar, quem? Sabia que eu O Antônio é besta? Sabia que o carro foi Eu tô bem, Renan? Não Ele trolou o Antônio Antônio no carro Não sai não, não sai não Que a gente sai Ah, morreu Cadê o Antônio? Ele vai falar com a gente, Arthur A gente sabe, né? E aí, Arthur Ele tá boladão, ele? Oi Oxe, demais Oxe, nunca mais vai falar com a gente Tá nervosa, tá? Caraca Era só brincadeira Fala pra ele Que nós tá gravando o vídeo Eita, poxa Tá gravando? Tô gravando Você não sabia, não? Pô, não sabia Tu tem... Qual é teu Instagram? Cafajeste com H no final, mano Me segue lá, po Na moral Beleza Eu vou seguir com certeza Valeu, obrigado Tamo junto Ih, pediram as drops lá atrás Foi quem que pediu Ah, não Foi você, né? Foi o amigo Quem gosta de jogar da W Tem a W ali no drop Eu vou botar com o verde aqui Eu ganhei uma droga E o colete nível 4 Tudo isso? Boa Legal Tá aqui Tem um carinho ali Tá, poxa Oi, vocês que bateram panela Ó, tem um colete 3 aqui Quem não tem, ó Tem ali É, vou pegar Vou lá pra coloque Tá, vai matar os caras Bora Bora, bora Bora Tem quantos servidores? Oi? Tem quantos servidores? Eu? Tem 40 Ah, 40 mil, né? É Ó lá, já vi uns quase na minha frente Já vi uns quase na minha frente Mata esse daná Ai, Zé carne, Zé carne Zé carne, Zé carne Chega aí, time Chega aí, time Ó, ó, tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui O cara tá de carro Ó, Renan Antônio, tá te assistindo? Chega aí, time linda Eu não Vem pra cá, time linda Amara que o cara não seja hack, né, gente? Antônio, tá te assistindo? Não Não Tá te assistindo o carro Eu acho que ele tá me assistindo aqui Tem um trem Ih, era pra vir pra cá, gente Poxa Vem pra cá, vem pra cá Quem foi que te matou, robô? Um carinho ali que tá de... Eu vou te vingar Eu vou vingar, vou vingar, vou vingar Tem dois ali Vou matar o que te matou Tava em cima ou tava embaixo ou tava em cima? Eu sei lá Tava em cima, eu vi uma É, do lado daquela casa Nossa, o Dôme foi trollado Só mais um pouquinho? Tá Vocês querem dar boiá nessa? Dá boiá? Mas vai ter que me ajudar Tem que me ajudar pra gente dar boiá Tem que todo mundo jogar junto Vamos estourar ele na porrada O cara vai ficar em coma por um ano Tu é da Los Grandes? Não, sou eu não, pô Sou da Soviética É melhor que a Los Grandes ainda, pô Nossa Posso ir tirar nela ou não? Pô, mano Era do meu amigo, tá ligado? Ele só tá aceitando os caras que jogam campeonato Ah, então eu nunca vou, pai Se tu treinar, aí tu consegue, mano Tudo é possível Bom, eu era... Vai passar ali na esquerda, eu acho Eu também, ele virou Eu vi um caderno Sabe o que eu vou fazer? Vou vim pra cá Que essa casa aí tá E é o cara aqui Ih, achei Brincou com a pessoa errada Vai morrer Tomou tirão na cabeça e morreu Boa Foi tu? Foi, foi Ai, vou morrer Jaca, tirei não Merde Sai gelo Caramba, botou gelo errado Tu tinha gelo, tu, mano? Mano, já mandei solicitação pra tu Eu não tinha não Tranquilo Tá ficando Tá ficando Ah, você acha o que, menino? Gostou, gostou dessa? Gostou dessa? Tu já matou Mano, ele pegou a nova patente Ele desceu e ele matou Drop não é um Vai viver não Vou matar todo mundo É sério fácil que tu vai me adicionar Me adiciona também Eu sei que sim É sério fácil Caramba Mano, mano, no teu canal Gostou, gostou? É caramba Gostei demais É porque esses caras são muito ruim É que eu fico, mano Gostou, né? E aí, fala que eu não sou melhor Fala que eu não sou melhor aí, ó O brabo tem nome, rapaziada Ai, ó, viu? Fala tudo Beijo Já é Tchau, tchau E aí, ó, viu? E aí, ó, vem? E aí, ó, vem? E aí